Nós somos alunos do nono ano e o nosso grupo formado pela aluna Maria Eduarda, Dandara e Luana. E o nosso experimento vai ser sobre o efeito de um ácido em sais carbonatados. E o nosso material vai ser basicamente um ovo cru e um copo com vinagre. O procedimento é bem simples, nós vamos pegar o ovo cru e colocar em um copo com vinagre. Então, esse é o resultado do nosso ovo. O ovo deixamos ele 24 horas dentro do vinagre e podemos perceber que ele está com uma consistência bem diferente, como se fosse uma massa. E o que acontece? A casca do ovo é constituída por carbonato de cálcio e o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. E quando se coloca o ovo em contato com o vinagre, podemos observar a evolução do gás carbônico, que haverá o consumo da casca do ovo na reação com o ácido ou fica envolvido por apenas uma membrana. E a flutuação do ovo com a casca é um fenômeno associado à formação de uma camada de bolhas na superfície. A densidade do conjunto do ovo da camada de bolhas é menor do que a densidade só do ovo. Esse fenômeno dá o nome de empuxo. O que é muito importante ressaltar é que apenas a casca do ovo se modifica. E dentro do ovo é como se não tivesse acontecido nada. O que é muito importante ressaltar é que apenas a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas. O que é muito importante ressaltar é que apenas a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas é menor do que a camada de bolhas.